Muito bem, São Roque Notícias fala ao vivo neste momento aqui de Mairim, que é a região do Jardim Cruzeiro, do Renéville. Um fogo de grandes proporções, olha, a equipe do Corpo de Bombeiros está aqui, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária. A gente vai mostrando aqui pra você, já ao vivo. Pegou na mata, pegou numa região aqui de reciclagem. Os moradores também ajudam com água neste momento aqui. Nós vamos acompanhando ao vivo pra você, pelo São Roque Notícias. Era um terreno, né? A princípio parecia que tinha pego aí numa construção. Olha, os moradores estão com água tentando ajudar. Até o Felipe aí pro meio aqui, né, Felipe? O que aconteceu aí? Foi num terreno, numa área? Não sabemos, cara. Mas não tem residência, né? Eu moro aqui, ó. Então eu recebi a ligação dizendo que tinha fogo avançando pra próxima de casa. Um material aqui, né? Mas por enquanto, pelo que a gente tá vendo aqui, é em mata e um terreno. Não atingiu nenhuma edificação. Tem casas ali. Tem casas aí. Não sabemos ainda o que aconteceu lá. Puxa vida, do outro lado ali, né? Você tenta lá. Tá, vamos mostrar aqui, olha só. Ao vivo, o São Roque Notícias vai mostrando pra você. É uma região aqui do Renéville, né? O que que tem aqui, Jardim Cruzeiro? O que que tem? O que que... Aqui tem uma piária, tem uma fazendinha ali do mel. Tá, mas aí teria pegou fogo no mato? Aqui era um quintal de uma casa? Não, não, aqui tem uma reciclagem. É, é uma reciclagem aqui. Tem um morador aqui que vai nos orientando aqui, explicando, até pra que a gente... E tem uma casa, mas pro outro lado ali não. Tem um caminhão queimado ali. Atingiu um caminhão também. O corpo de bombeiros tá aí, o SAMU. Olha só, pegou aí uma área. Gente, é incrível o fogo, a quentura aqui. E essas labaredas que a gente tá vendo, não tá tendo explosão, né? Pessoal, vamos passar até rapidinho aqui. Pessoal da guarda rodoviária, da guarda municipal aqui de Mairinque. Acompanhando, nós estamos ao vivo. A guarda municipal, a polícia militar, corpo de bombeiros. A gente chegando aqui no local, exatamente agora. Um incêndio de grandes proporções. Pegou um caminhão, né? Será que teria começado nesse caminhão? Tem residência? Não, tem não. São as duas residências ali, né? Tem. Pelo jeito, graças a Deus, acho que não teve vítimas, não teve maiores consequências aí. A fumaça, a gente dá pra ver de longe, porque é um material reciclável. É uma área de reciclável. A reportagem do São Roque Notícias acaba de chegar aqui no local e vai mostrando pra você o trabalho que está sendo realizado aqui, olha, pelo corpo de bombeiros de Mairinque. Olha, um caminhão chegou a ser atingido. Você vê aqui as imagens. Nós estamos ao vivo neste momento, Mairinque, bairro do Jardim Cruzeiro, né? A região aqui perto do Reneville. Este incêndio de grandes proporções que acontece numa área aqui de reciclável, né? O corpo de bombeiros está aqui atuando, né? Olha, ainda está pegando fogo ali no pneu desse caminhão. E a equipe do corpo de bombeiros vai trabalhando aqui com o caminhão pipa, né? Olha só. Eles vão fazendo aí todo o trabalho de combate com uma mangueira, né? Mais ali, protegendo a residência. Protegendo a casa, né? Então, o pessoal que mantém aqui esse espaço deve estar, obviamente, bastante chateado com tudo isso porque acabou pegando uma área. Você vê que tem aqui, olha, uma separação de reciclagem. Então, é muito material de... Vamos sair daqui por causa da fumaça? Para que a gente não possa inalar essa fumaça, mas é uma área que tem muitos, muitos materiais e pega fogo fácil, né? Combustão realmente é muito fácil. Nós recebemos diversas mensagens, diversos e-mails comunicados através do WhatsApp de moradores aqui, informando, então, de um incêndio de grandes proporções. Olha, pegou um caminhão, atingiu uma área verde aqui, árvores e tem duas casas. A princípio, pelo que a gente... No olhar aqui, pelo que a gente está podendo acompanhar, as casas, né? Você pode ver aqui também, não foram atingidas. Mas a parte de frente, no quintal, os moradores estão ajudando ali. A polícia militar está aqui. A guarda civil municipal também está aqui. O calor é intenso. Olha, você vê que não para esse material de queimar. Olha só. E com esse calor, né? Da tarde, nesse domingo, a temperatura é muito alta, ajuda bastante, né? E o Corpo de Bombeiros vai fazendo aqui o trabalho. O Corpo de Bombeiros de Mairim, que chegou mais uma viatura agora. Olha, a gente acaba de mostrar aqui. Mais uma viatura chegando do Corpo de Bombeiros. Está lá no fundo, não sei se é a viatura de São Roque. Que agora a ocorrência cai em Sorocaba, daí... Esse primeiro atendimento, ele acaba acontecendo aí da região. O senhor é proprietário aí? Eu moro aqui. O senhor mora aí? Eu moro aqui. O senhor mora aí? Nós somos o jornal, a gente está acompanhando, recebeu a informação. Então, graças a Deus, não teve feridos, né? Não, não. Não chegou a atingir a sua casa, nada? Não, não chegou. E como que começou? Você tem ideia, mais ou menos, onde começou? Alguém deve ter colocado fogo lá para lá. Então. Possivelmente, alguém teria colocado fogo lá e veio. É, pelo mato, né? Pelo mato. Porque aqui não passou ninguém. Aí cheguei de São Roque no trabalho. Certo. Aí a minha esposa estava aí já jogando água, estava pequeno. Estava lá atrás da moita de um bambu. Certo. Aí ela estava na correria jogando os baldes. Sim. Aí eu cheguei também e comecei a ajudar ela. Só que estava ventando muito. Aí no intervalo que eu fui tirar a água do poço, aí o vento já jogou para cima do bambuzeiro. Espalhou para cá. Aí chamei o Maurício aí. O Maurício ligou, né? Sim. Aí os caras vieram. Aí os bombeiros vieram, já estava alto lá. Sim. Só que a água não deu. Até eles voltarem lá, cara, aí terminou, né? Aí veio muito rápido. E são esses materiais igual o Talic, que acabou pegando fogo. É. É, materiais recicláveis. Materiais recicláveis. Graças a Deus, não tem ninguém. Não, não. Não atingiu. Não chegou a atingir a casa de vocês, não? É, mas isso aí acho que é alguém que tacou fogo nisso aí, viu, cara? Esse negócio aí não está... E veio caminhando. E esse caminhão é novo ou não era usado? É um caminhão. Era antigo ali, né? Ficava ali. Então tá, olha, graças a Deus a gente recebeu... A gente recebeu várias ligações, né? Veio correndo preocupado, porque não sabia também o que estava acontecendo. Mas, graças a Deus, acho que agora já está entrando num controle. Olha, esse caminhão, como diz aqui o morador, era um caminhão antigo. Um caminhão de ferro velho. E eles estão desconfiando agora de um incêndio que teria começado no mato, mas lá pra frente veio caminhando. Eles tentaram aqui, inclusive, os moradores disseram aqui, tentaram fazer esse primeiro combate, mas ventava muito, né? E como também o tempo está muito seco, né? Ajuda muito, né? Porque esse calor, hoje é um domingo de muito calor. Infelizmente, aí os moradores estão tendo que sofrer um pouco aqui, né? Com toda essa situação, né? Eles disseram que foi muito rápido. Quando o fogo veio pelo mato, já atingiu a área de reciclagem. E, na sequência, tomou conta. Foi muito rápido. E, graças a Deus, como eles disseram aqui, não tem vítimas. Não chegou a pegar nenhuma residência. E o corpo de bombeiros agora de São Roque também chega aqui pra poder ajudar, né? Então, eles estão dizendo aqui até que agora já está mais controlado. Porque, olha só, é um caminhão velho, antigo. Dez anos de estar com esse caminhão aí, olha só. Infelizmente, acabou pegando fogo. A gente veio até o local porque a gente recebeu aqui dezenas de mensagens. As pessoas falando que estavam pegando fogo aqui na região do Jardim Cruzeiro, né? Informando, querendo saber o que estava acontecendo. A gente veio pra cá. A gente ligou também para os bombeiros pra saber, né? Mas eles estão dizendo aqui que foi muito rápido quando as chamas se alastraram, olha só. É um material reciclável. Você vê que está concentrado o fogo naquele local. Não tem mais pra onde ir, nem do outro lado da rua, onde tem mato. Agora são chamas concentradas em materiais recicláveis. São materiais recicláveis. O calor aqui é intenso, olha só. Então, eles já estão, eles já estão aqui, o corpo de bombeiros tentando controlar, olha só. O caminhão. Agora que ela vai pagar mesmo. O caminhão. Caminhão antigo aí pegando fogo. O corpo de bombeiros aqui já trabalhando. Estão dizendo que é a primeira vez que pegou fogo aqui nesse terreno de reciclagem. Você vê essa fumaça preta? Ela vai subindo? Eu não sei o que falar pra você aí. Tá, nós estamos ao vivo aqui. Vocês estão... Vocês estão achando que alguém botou fogo aí? É, porque é o seguinte. Isso aqui está na justiça. Porque faz 30 anos a gente está aqui. A senhora que mostrou o processo, ela tinha até dezembro agora. Para pagar 180 mil reais. Para a gente poder deixar o jeito que estava, para poder... Ela não falou mais nada, não procurou a gente para nada. De nada aconteceu isso. Então, vocês estão desconfiando que foi um incêndio criminoso. Vocês vão investigar isso, vão abrir um processo para tentar descobrir, fazer um levantamento, né, com perícia, inclusive, mas foi um acidente criminoso. Isso. Tá, então, pessoal, vocês que trabalham com isso aqui, né? Isso, é. Eles estão dizendo que... 30 anos aqui, nunca teve um foguinho de nada. Não. Eles estão dizendo que sempre tomaram cuidado aqui, nunca teve um fogo, nunca teve um incêndio e agora eles estão desconfiando de que botaram fogo criminalmente em alguma região próxima aqui e veio para cá, né? Eles estão apreensivos agora em relação a isso, que eles moram aqui do lado, olha, você vê que são materiais, olha só. Eles conseguiram fazer um primeiro combate com a ajuda de outros moradores. O calor aqui é intenso, é uma área de reciclagem. Você vê que as chamas, elas estão bem concentradas e fortes, né? Olha, nessa região aqui de material reciclável. Aqui em Mairinque, no Jardim Cruzeiro, próximo aqui ao Renéville. O corpo de bombeiros já fez aí o primeiro combate, já percebeu, graças a Deus, que não tem vítimas. Então agora eles vão aí cercando para que não aconteça nada de pior. Mas quem está em outra região, você vê aqui que as viaturas chegaram por aqui também, vê essa fumaça de longe podendo ser, obviamente, uma fumaça tóxica, né? Olha só, de longe de Mairinque, na região central, você consegue ver toda essa fumaça que está saindo aqui desta localidade de reciclagem. Olha, você vê aqui os materiais, é material de fácil combustão, né? Aqui na região do Jardim Cruzeiro, olha só, você tem aqui esses materiais que estavam armazenados e esses aqui acabaram pegando fogo naquela outra região ali. Essa viatura do corpo de bombeiros vai ajudar agora aqui na sequência para finalizar, né? Essa parte do fogo que ainda persiste nessa região aqui, de frente a uma reciclagem. Aí as viaturas da Guarda Civil Municipal com o corpo de bombeiros fazendo aí esse primeiro combate, agora chegou esse reforço, olha só, o bombeiro vai trabalhando ali e vai com certeza agora atacar. O Felipe ajudou aí com a mangueira do jeito que deu, né, Felipe? Mangueira curta, né, você sabe? É. Deu do jeito que deu aí para tentar combater aí. É um susto, né, para quem está em Mairinque, em algumas regiões, ver essa fumaça toda preta, né, você não sabe do que, de onde está vindo, né? Pois é, isso é uma irresponsabilidade muito grande, o pessoal trabalhava com lixo aqui, não tem ideia do perigo que é isso, não sabe lidar e na hora que acontece um negócio desse, você não sabe nem por onde controlar. Qual o estrago que aconteceu? Graças a Deus, ainda bem que não teve vítimas, né, tem duas casas ali, mas eles estão aí, os moradores inclusive, falando sobre toda essa situação, olha só. E continua, é muito forte porque é material de reciclagem, né, então ele acaba, a combustão é muito maior, né. A polícia militar está aqui, a guarda civil municipal também está aqui acompanhando, os caminhões aqui do corpo de bombeiros de São Roque e de Mairinque, não houve a necessidade de equipes de resgate, porque não tem feridos, não tem vítimas, graças a Deus. Então as pessoas que estão na região central de Mairinque e até já na divisa com São Roque, nas regiões mais altas, conseguem ver a fumaça preta, né? Uma fumaça que pode ser considerada tóxica porque ela vem de materiais, de diversos tipos de materiais recicláveis. É o São Roque Notícias acompanhando, informando, prestando serviço para você deste incêndio numa área de reciclagem aqui no Jardim Cruzeiro, próximo ao Renéville, em Mairinque. Nós recebemos várias mensagens, várias ligações de moradores informando que estava ocorrendo um incêndio, todos preocupados, porque viam de longe a fumaça preta em grande quantidade, sem saber o que estava acontecendo. Olha, agora as equipes de São Roque, já com mais água também, fazem esse trabalho agora novamente de ataque às chamas. Agora, de um homem, a gente está indo aí para quatro homens do Corpo de Bombeiros, trabalhando neste momento. Estão atacando ali a região deste caminhão, para tentar começar por esse lado aí, né? Você acompanha aí ao vivo, pelo São Roque Notícias, olha só. Os bombeiros vão entrando ali, eles vão aí apagando, olha só, o trabalho dos bombeiros nesse momento aqui, tirando, fazendo todo o trabalho aqui, ó, para controlar rapidamente este incêndio. Este incêndio, olha só, a fumaça é realmente muito forte, muito preta, subindo toda a região. Aí eu acho que foi a última quantidade de água que tinha nesse caminhão. pipa, agora vai entrar com esse outro caminhão dos bombeiros de São Roque, ó, viatura de São Roque. Você está vendo que as equipes continuam aqui trabalhando, embora agora é o trabalho de rescaldo, é o trabalho de não deixar que essas chamas continuem aqui, porque a maior parte agora também já foi consumida. Olha só, vou mostrar aqui para você o trabalho do Corpo de Bombeiros, bem de perto aqui, o ataque às chamas. Neste momento é o combate às chamas que estão mais altas aqui nesta região. Você acompanha aqui ao vivo, o caminhão vai saindo aqui para abastecer. Eles vão colocar mais uma banheira aí, ó, talvez repassar água para esse caminhão, para ajudar nesse combate. Olha só, você acompanha ao vivo pelo São Roque Notícias o Corpo de Bombeiros, neste momento, fazendo o combate às chamas aqui nesta área de reciclagem em Mairinque. Eles vão entrando, né, imagine o calor que está ali, né, tem essas roupas próprias, as botas. As calças, os uniformes, mas passa para o meio de onde pegou fogo, né, é incrível. São, são, os uniformes são totalmente protegidos, né, e eles passaram aqui, no meio de onde estava pegando fogo. Você vê o combate do Corpo de Bombeiros, as chamas nesta área de reciclagem aqui no Jardim Cruzeiro. em Mairinque. O São Roque Notícias acompanha ao vivo para você, neste exato momento, olha só. Caminhão aí. Você tem aqui a informação? Só me pôr um pouco aqui a lente também, né, ao vivo. Vamos lá. Esse é o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros neste combate. Estão já aqui há alguns minutos, atingiu um caminhão aqui que é mais antigo, né. Neste momento, o fogo, ele continua nesta região de... Olha, eles vão novamente, ó, para dentro de onde estava o fogo. Né, eles vão para dentro. A mangueira, né, você vê uma mangueira que não pega fogo, né. Porque, mesmo tendo apagado ali, olha, está quente. Então, eles com luvas, as botas, os uniformes, ó, em cima do fogo. É impressionante, porque a gente está aqui, a gente já vê que está sentindo que está quente pra caramba. E eles estão lá dentro, né. Mas, obviamente, todos preparados. Todos bem equipados, com material que não pega fogo. Né, esse importante trabalho do Corpo de Bombeiros. Trabalho valoroso, né, desses homens que... Olha só, olha, olha isso. Ali é onde tem uma parte mais... Um conjunto maior ali. É quente, é muito quente. A gente sente o calor daqui. A área toda queimando, olha. A área inteira aqui queimando. É como se fosse um quintal. Vamos dizer, um quintal de uma residência. Um terreno. E... Tomado pelo fogo. Olha só. Eu tenho mais uma viatura... Da Guarda Civil Municipal, também acompanhando aqui. Eles vão aí atacando aos poucos o fogo. A fumaça. A impressão que dá é de quem está muito longe, né. Quem está vendo a fumaça. É... A impressão que dá é que realmente está pegando fogo em um prédio, enfim, em uma empresa. Mas não é material reciclável, de vários tipos, fácil de combustão e que acabam sendo tóxicos, né. Porque solta realmente uma fumaça muito preta, bem diferente daquela que a gente costuma ver quando é um fogo em mata, por exemplo. Então, a gente percebe que os materiais que estão queimando é de combustão fácil. E que solta aí muita fumaça preta. Você vai acompanhando aí o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros. Já praticamente... Quase que finalizando aí... Esse trecho. Olha só. Você vai acompanhando aqui ao vivo. Se não apagar a pomangueira, se não fizer esse trabalho aqui, é difícil o fogo se dissipar sozinho, né. Ainda tem uma área de mata para lá. E é material reciclável. Então, ele vai queimando muito. Quem está acompanhando aí ao vivo em Mairim, que se você estiver na região central, vai conseguir enxergar toda essa fumaça. Parece que o incêndio é muito maior do que a gente está vendo. Mas acabou ficando concentrado aí nessa... Olha só. Olha agora. A fumaça pegou uma outra parte ali, ó, do reciclável. E é muito grande, né. Olha só. Eles vão esticar um pouco mais do caminhão, hein. Enquanto posso pegar essa outra parte aqui da frente. Você que acompanha ao vivo, nós estamos no Jardim Cruzeiro, próximo ao Renéville. Aqui em Mairim, acompanhando este incêndio de grandes proporções, numa área aqui de reciclagem em Mairim. Que não houve feridos. Os danos aqui são materiais. Tem duas residências aqui que elas não chegaram a ser atingidas. E agora pegando mais ali numa área também de bambuzão. Ainda tem bastante fogo ali, ó. Uma área... Numa área... Deste quintal... Deste quintal... Bom, você vai acompanhando aqui pelo São Roque Notícias. A gente veio até o local a pedido de moradores, de internautas que mandaram diversas mensagens informando sobre um incêndio de grandes proporções aqui em Mairim. Muitos achavam que era em uma empresa, uma área industrial, um chinho, um prédio. Mas era num terreno aqui de reciclagem e que havia muito, muito material realmente estocado e que acabou se incendiando com um fogo que teria começado em uma mata. E veio se esticando, né? Os moradores estão aqui. Você vê a viatura aí do Corpo de Bombeiros. A Guarda Civil Municipal também de Mairim que aqui acompanha, a Polícia Militar. E os bombeiros vão agora fazendo aí os combates às chamas. São Roque Notícias informando e prestando serviço. A gente volta com mais informações a qualquer momento. Mas já praticamente aqui concentrado o fogo nessa área de reciclagem que ainda está queimando. Mas agora, com o trabalho do Corpo de Bombeiros, à medida que o tempo vai passando, aqui eles vão controlando as chamas que também atingem ali uma região de mata. É muito forte. Nesse momento onde nós estamos aqui, está queimando só produtos recicláveis. E o calor aqui é muito forte. E agora, pegando fogo lá numa área de mata, vai invadir ali para uma parte de eucaliptos. E tem moradores ali com mangueiras também, tentando ajudar para não chegar próximo aqui. Olha lá, onde está pegando fogo lá. Indo para uma área de mata e mais para frente ali tem casa também. Os moradores com mangueiras ali, jogando água, preocupados. E o Corpo de Bombeiros agora vai trabalhando aqui no local. É o São Roque Notícias informando e prestando serviço. Logo mais, a gente vai trazer mais informações sobre o ocorrido aqui nesta região do Jardim Cruzeiro. Região também do Renéville, aqui em Mairinque, onde acabou ocorrendo um incêndio de grandes proporções numa área de recicláveis. A quantidade da fumaça é muito grande. Graças a Deus também não houve feridos. Mais informações você vai ter também no nosso site www.sanrocnoticias.com.br Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você sobre este incêndio aqui numa área de recicláveis em Mairinque, Jardim Cruzeiro, onde não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros continua pelo local.